Eu já fiz vários quartos secretos aqui no canal E hoje não vai ser diferente, vamos fazer um quarto secreto nesse mega avião Então vocês viram como é que é o avião, vamos entrar aqui agora e ver como ele é por dentro E meu amigo, a porta já tá toda aberta Caraca, é bem alto aqui E pelo visto aqui é a cabine do piloto, né? Já vamos entrar aqui pra poder ver o que que tem Senhoras e senhores passageiros, esse é o voo com destino a quarto secreto do Bial Valadares Sejam muito bem-vindos Fernandinho, você que é o piloto? É, então, eu tô tentando ser o piloto aqui de um avião Dando novos destinos, novo rumo pra minha vida, sabe como é? Eu acho que eu entendi, mas caraca, nunca tinha entrado na cabine do piloto, que irado Então assim que é um avião nessa parte, que da hora, Fernandinho, você vai pilotar? Não, mas a gente aprende com a prática, né? Mas o Fernandinho, me ensina aqui, como é que piloto? É que eu sei que é a área do copiloto, né? Eu posso ser o copiloto hoje É, então beleza, ó, esse vai ser o volante, tá? Que você vai me ajudar E o segredo não tem segredo, é simples, ó Esse aqui é de... Esse aqui a gente não vai usar, né? Ah, entendi, aham Esse aqui é o número 1, esse aqui vai pra frente, tá? Esse aqui é o número 1, vai pra frente Esse aqui é o 2, também vai pra frente e tal E esse de rápido aqui, ó, é de rapidão Nessa área aqui era pra poder ser a parte dos assentos, galera Mas como é um avião desativado, não tem nada aqui E esses buracos aqui, eu acredito que a gente pode fazer um quarto secreto bem legal Vou até mesmo usar essa área gigantesca Vamos ver agora a parte de trás do avião Que aqui, inclusive, tem uma porta que tá aberta Mas aqui tá com uma corda de segurança E é claro que a gente não vai passar por ali, né? Uh, bom saber que aqui tem um banheiro Tem um sanitário bem da hora Caraca, eu não acredito que eu tô dentro de um avião de verdade E caraca, meu amigo, o que que é isso no terra? Parece que tá tudo desativado Parece que essa parte aqui são dos ares condicionados, né? Aqui tem uma geladeira embaixo, você viu se tem a comida panosa E não quer pilotar da fome Fernandinho, se você tá aqui, quem tá na pilota? Biel, todo avião tem piloto automático Ele tá no piloto automático, uai Ah, agora faz sentido Mas o Fernandinho tem razão Tem uma geladeira interior, geladeira no interior Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nessa portinha Não, aparentemente nada Nessa portinha de cá também não Deixa eu ver essa gigante aqui Caraca, Fernandinho Tem salgadinho Que aparentemente tá abandonado Temos doces E temos também batatinha Ah, então era nessa geladeira que eu guardei minha comida Eu achei que tinha sido a janela dele de lá Bom, o ponto positivo é que nós já temos comida Então eu trouxe mais algumas também E agora chegou a hora da gente construir o nosso quarto secreto Esse avião é muito grande Eu tava procurando um lugar pra fazer o nosso quarto secreto O Biel até me deu essa função também Mas cadê ele? Acabei de vir de lá de trás e nada do Biel Aqui em cima, nada do Biel Aqui embaixo, nada do Biel Mano, eu juro, velho Porque eu não sei Deixa eu tomar um lá Oxi Biel O quê? O que você tá fazendo aí fora? Eu acho que o quarto secreto deve ser aqui Ah tá, do lado de fora do avião Por que não? Porque o quarto tem que ser dentro da casa Não do lado de fora da casa E agora com esse ledzinho azul A gente consegue deixar o nosso quarto mais legal ainda E pra poder incrementar o nosso quarto secreto Eu tive a ideia perfeita A surpresa tá dentro do porta-mala, Fernandinho Ai meu Deus Já abriu aqui sozinho É nada Você não trouxe isso pro quarto secreto, não? Sim, gente Simplesmente Eu trouxe meu Playstation 5 pra gente jogar E também trouxe uma TV Biel, o que você acha da gente colocar o nosso videogame A nossa TV Lá na cabine do piloto Onde eu já coloquei uma luz? Eu acho essa ideia sensacional Caraca, o Fernandinho realmente colocou uma luz Tá tudo aceso Parecendo um quarto gamer E aí, Fernandinho O que a gente vai posicionar? Aqui, ó Bem aqui Porque enquanto a gente estiver pilotando o nosso avião A gente consegue ver o jogo, né? Que a gente faz duas coisas ao mesmo tempo Que vai ficar bem legal Ó, se liga Eu vou colocar a nossa TV bem aqui E eu preciso escorar ela aqui Esse negócio de freio aqui A gente não precisa, né? Eu vou colocá-la aqui, ó Em cima do freio Assim! Vamos ver se nossa TV vai ligar aí Uhuhu Rolou, hein? E aparentemente nosso Playstation também ligou, hein? E agora é hora de testar o nosso Playstation Jogar uma partida E pelo visto, tá rolando, hein, galera? Vamos jogar um fifinha! E aí, meu pato do FIFA, bora? Meu pato do FIFA? Ô, Biel Você vai ver como é que eu vou ganhar doce aqui Com uma facilidade absurda Igual eu ganho na sinuca Igual eu ganho no totói Igual eu ganho no... No tudo Mas pera O manjo tá mexendo sozinho Não tem ninguém encostando nele O que que tá acontecendo? Você... Você não pode se distrair, né, Biel? A gente tá num voo Tem que continuar aqui no controle Por mais que tenha o jogo aqui pra gente jogar, né? Mano, eu não acredito que a gente tá jogando videogame dentro do avião, Fernandinho Isso é uma coisa... Isso aqui é um avião de luxo, né, Biel? Isso aqui é só poucas pessoas vão ter isso aqui, né? Que eu vou ousado, tá? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Deu um L! No cantinho, no cantinho, no cantinho! Golaço, moleque! Golaço! É, Fernandinho, tomou um golaço, hein, mano? Meu negócio é ser piloto de avião mesmo Jogar futebol é só pra você E é claro que a nossa vinda aqui pro avião A gente não poderia esquecer de trazer simplesmente Pokémon Jura? Você trouxe Pokémon também? Sim, Fernandinho! A Epic Game mandou forças temporais E a nova coleção de lá Temos vários boosters diferentes E com certeza um deles tem uma ultra rara E lembrando que lá na Epic Game não tem só Pokémon Tem One Piece, tem Magic e Yu-Gi-Oh! E usando o meu cupom Biel Você tem 5% de desconto em todos os produtos Então já vá lá, usa o meu cupom Tenha o seu desconto e garante o seu E já vamos abrir aqui, eu tô muito ansioso Eu vou começar abrindo o meu primeiro pacotinho do Forças Temporais Vai ser o máximo, eu tenho certeza que vai vir uma cartinha boa Um Solosis, um Skid, um Bramblin, um Reuniculus Liderança do Explorador Ancestral E uma Pônita Reverse E também um código de Pokémon pra galera É minha vez! Temos um Liren, Shroomish, Convicção do Morin Turtwig Reverse, Coraidon Ancestral Holográfico muito lindo, uma energia básica E mais um código pra vocês Ah, eu tô ansioso, mas agora eu vou abrir essa daqui Uma Electabuzz, uma Puxena, Lachias, Bronzog Reverse Uma Drampa Holográfica, uma Carta de Energia Básica E mais um código Vamos pra esse bússer aqui Um Muddale, Beldum, Breloom, Pikachu Reverse Um Dunsperce Holográfico Energia Básica e mais um código pra vocês Esse é o meu pacotinho de honra e eu sei que não tem erro Um Lictang, Charjabug, Slugman, Shiftry, Dedicação da Bianca, Madbray Reverse e um código de Pokémon Vamos ver se no meu de honra vem alguma coisa da hora Um Delmais, Mario Um Scyther, Reliquente Holográfico Oh, caraca, Chifres Férreos Futurista Caraca, uma carta de ouro Eu não acredito, eu já tinha uma dessa e consegui mais uma Uma energia básica e mais um código pra vocês O meu booster de honra rendeu uma carta de ouro E é por isso que você sempre tem que trocar o último pelo de honra Porque sempre dá mais sorte E lembrando que se você usar o meu cupom Biel no site da Epic Game Ou na Epic Game de Santos Vocês tem 5% de desconto em todos os produtos Então já corre lá e garante o seu E agora chegou a hora boa A hora da gente comer E aqui dentro da minha mochila eu trouxe algumas coisinhas também Juntamente com as coisas que a gente achou Então Fernandinho, fique à vontade Muito obrigado O bom é que o Fernandinho tinha guardado algumas coisas na geladeira O único problema que a gente não achou foi água O bom é que a gente está num mercadão internacional Então tem muito comércio O bom é que a água não vai ser um problema Fernandinho, você já está comendo Você não está nem dividindo comigo Eu sou para você Ah, obrigado Vamos à partida Agora que eu estou alimentado Eu vou acabar com você Já se passaram algumas horas que a gente está aqui aproveitando o nosso quarto secreto E eu tive uma ideia de desafio muito irado Como vocês podem ver do lado do nosso quarto secreto Tem um outro avião monomotor E como vocês podem ver A hélice gira de verdade E nós temos esse tablet inteligente aqui Que a gente consegue fazer desenhos de verdade E quem conseguir fazer o melhor desenho do avião Pode levar ele E como eu sou o melhor desenhista desse canal Você começa Lembrando Fernandinho, você só tem um minuto Um minuto para fazer um avião E seu tempo está valendo Tá, eu acho que eu vou conseguir fazer um belo avião com um minuto Tá, eu tenho uma noção legal de desenho Eu achei que a gente pode fazer assim Aqui a gente pode puxar uma asa para o nosso avião Mais ou menos aqui assim Uma turbina aqui de baixo Meu desenho vai ficar muito da hora O Biel não vai me vencer Essa asa aqui também Onde a gente usa para controlar o nosso avião Agora sim o meu avião está pronto Olha só que da hora Ainda fiz algumas nuvens e o céu para ele poder voar Eu acho que assim eu vou conseguir ganhar do Biel De fato o desenho do Fernandinho ficou muito legal Mas agora é a minha vez Vou começar fazendo aqui Vou fazer de um outro ângulo o meu avião Vou começar assim por baixo, né Jogando para cá Eu vou pegar uma visão panorâmica de cima Vamos mostrar aqui a asa do avião Que é bem pontuda Fecha assim Vamos lá Vou fazer aqui a parte da frente da cabine do piloto Eu tenho certeza que meu avião vai ficar muito mais legal Umas nuvens E voa lá Aqui está o meu desenho É, não ficou muito do jeito que eu imaginava Mas quem vai decidir quem venceu Vão ser vocês nos comentários Se você acha que o meu desenho ficou melhor Comenta aqui embaixo Bacon E se você acha que o meu desenho foi melhor Comenta gelatina Viemos agora para a asa do avião Para a gente poder fazer o nosso último desafio de quarto secreto E quem vencer fica com o quarto secreto por 24 horas Vai perder Você vai perder Com certeza você vai perder E vai ser o desafio mais conhecido aqui do canal Que é o desafio da serpente É muito simples A serpente tem um tesouro E você tem que pegar o tesouro Quem pegar mais sem ser picado por ela Vence Ah, Biel Isso aqui vai ser muito fácil Você pode ter certeza Que esse quarto já vai ser meu Então eu começo Ai, vamos lá Vamos pegar aqui já A tesouro da serpente Beleza Já consegui uma pepita Vai lá, Fernandinha Sua vez Ela está fazendo uns sons, né Mas eu acho que eu vou conseguir pegar aqui Ai, ai, meu Deus Ai, ai, ai Ela fez um barulho Ela fez um barulho Ó, peguei a minha primeira pedrinha de ouro Vamos lá Vamos pegar a minha segunda aqui agora Ai, ai Meu Deus Ela quase me picou Ai, ela está muito arisca Mas eu vou tentar pegar rápido agora 3, 2, 1 Peguei 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 Ó, está aqui comigo Vamos para a nossa terceira pedrinha Ai, ai Ai, ai Consegui Consegui Ai, mano Estou começando a ficar com medo Que já está perto na hora dela dar um bote Com certeza Vamos lá Vamos lá Ai, ai Ai, ai Ai, meu Deus A minha última chance Eu preciso pegar Ai, peguei Peguei Ai, meu Deus É agora Ai, ai Não acredito Ela me deu o bote Então quer dizer que 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 você perdeu seu quarto secreto, Biel Dá licença É, tá bom, Fernandinho Eu já dei licença O quarto é todo meu Inclusive O avião também lá de baixo é meu Que eu vou ganhar, tá? Ah, velho Eu não acredito Eu perdi o meu quarto secreto É, tá bom, Fernandinho Eu já dei licença Eu já dei licença Eu já dei licença E assim Eu já dei licença Eu já dei licença Eu já dei licença Eu já dei licença